Você não é legítimo! O mundo excedida! Resige! E você? Revolve a PL! Revolve a PL! O mundo excederá! O mundo excederá! A gente vai te derrubar! A gente vai te derrubar! O mundo excederá! A gente vai te derrubar! A gente vai te beadsем! Deixa passar a revolta popular Prefeito, furreiro, capacho de peiteiro Capacho de peiteiro Prefeito, furreiro, capacho de peiteiro Prefeito, furreiro, capacho de peiteiro Prefeito, furreiro, capacho de peiteiro Onde você virá? Onde você virá? Onde você virá? Mas que não sou eu, pessoal! Que não sou eu! Onde você virá? Onde você virá! Onde você virá! рахerdode! Onde você virá? Agora é essa rua! Agora é essa rua! E vamos ocuparham einf care! E vamos ocuparem cidades! Aplausos